Fala galera, aqui Ken, falo vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar eu quero falar de mudanças na gameplay Porque ontem à noite a Epic Games colocou no jogo a nova espingarda presa afiada Que é basicamente a Pump, né, que ela já tinha sido vazada, eu tinha falado aqui pra vocês E essa espingarda tem mais precisão e maior alcance do que a escopeta padrão, né Só que claro, ela tem outros detalhes que são piores, né, é uma espingarda diferente da Pump Mas questão de design é exatamente igual e até mesmo o som dela é igual Então aquele sonzinho da Pump, delícia, que todo mundo gosta, tá de volta no jogo, né Muita gente, pelo que eu vi, já tá gostando de usar E ela pode ser encontrada em loot do chão, baús raros, baús comuns, baús holográficos, locais de pesca E reivindicando, né, também um ponto de interesse ou até mesmo derrubando um drone voador Ou seja, uma área que você encontra com muita facilidade na partida Comente aí se você jogou com ela, se você curtiu, achou parecido ou não com a Pump E também, né, teve outra mudança que o cofre agora está recebendo o Boomerang cinético Sim, o Boomerang foi removido do jogo A Epic não comentou o porquê, provavelmente é questão de bug Mas eu não sei se vai voltar, né, porque quando é bug, a Epic Games geralmente coloca de volta Talvez, né, a arma de fato foi colocada no cofre e não volte até o final da temporada É uma arma até de certa forma polêmica, né Muita gente falando que ela era muito apelona, era muito chata e tudo mais Mas enfim, né, vamos ver se ela vai acabar voltando Porque é uma arma temática aqui da temporada Então se ficar até o final da temporada no cofre É claro, né, que ela nunca mais acha que vai voltar para o jogo E bom, outra coisa interessante É que foi anunciado um novo pacote com relação aos Transformers, tá O pacote que vai ter três skins novas e também os itens do conjunto de cada uma delas Olhem só, vai ter skin do Bumblebee, né Uma skin que muita gente estava pedindo Um personagem, né, que muita gente gosta A galera estava me perguntando se ia chegar ou não Eu nem tinha falado sobre isso, até ia comentar sobre Mas a Epic Games já decidiu anunciar antes disso, tá ligado Que sim, o Bumblebee vai estar chegando Só que é somente mais para o final do ano, beleza A gente pode ver o conjunto dele, né Mochila, picareta e tudo mais Esse aí é o Megatron também, né Com seu conjunto, uma picareta muito da hora, inclusive E tem uma terceira skin Que é do ônibus de batalha Esse aqui não é um personagem do Transformers Foi criado pela Epic E vamos combinar que a Epic mandou demais, né Foi muito criativa, ficou sensacional O balão poderia ser muito bem as a delta da skin Mas aparentemente é somente a mochila, né Enfim, tem picareta ali do conjunto E essas três skins, os três conjuntos Vão fazer parte do mesmo pacote Que além disso também vai ter mais mil V-Bucks, tá E olhem só, o valor vai ser de 24 dólares e 99 centavos Fora as taxas Deve ser algo em torno, né O Anzitos comenta, de 77 reais Então se você gostou, vai preparando a sua grana Mas não é de agora, né Como eu falei, só no final do ano As cópias físicas vão ser vendidas a partir do dia 13 de outubro E cópias digitais é pra todo mundo poder comprar dia 21 de outubro As cópias físicas do pacote Transformers Ficarão disponíveis em revendedoras para Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X e S e Xbox One e Nintendo Switch As cópias digitais ficarão disponíveis nas lojas digitais dos consoles e na Epic Games Store, né Aí sim todo mundo vai estar podendo comprar dia 21 de outubro, tá Então se você curtiu, vai guardando já a sua grana Comentei o que você achou do pacote Sinceramente, a skin do ônibus de batalha foi muito legal Ideia ensinando da Epic Games E as duas skins dos Transformers Bumblebee, Megatron Muita gente comentando que não gostou do design A Epic Games escolheu o design errado Fez de uma forma que não ficou legal Só que tipo assim, a Epic se inspirou aí nos jogos, né Os primeiros jogos dos Transformers, animações e tudo mais Pra fazer, tá ligado Então não foi baseado no filme, né Tipo esse design aí que muita gente tava pedindo Era o filme, né, que todo mundo conhece Ele é o design meio que novo, vou dizer assim, do Bumblebee Mas a Epic, né, se inspirou desde a base, né Dos personagens, vou dizer assim Isso já aconteceu, né, com outros personagens Por exemplo, Marvel, DC, Epic Games Pegando a base deles lá dos HQs Fazendo agora a mesma coisa com o Transformers Eu vi que muita gente não gostou, né Muita gente até gostou Mas enfim, eu comentei a sua opinião Minha galera ficou bem dividida em questão disso E eu quero compartilhar agora com vocês Uma curiosidade sobre data Hoje, dia 30 de junho É uma data bem importante Porque completou 5 anos Do primeiro evento ao vivo Da história do Fortnite Que foi o lançamento do Foguete Lá no dia 30 de junho de 2018 Isso mesmo, durante a quarta temporada Do capítulo 1, né Foi um evento aí que tipo Cara, simplesmente marcou Foi ali que deu início A história do Fortnite basicamente Todo mundo sabe, né Como é que foi o lançamento do Foguete Se a gente comentar aqui Todos os eventos ao vivo do jogo Tenho certeza que muita gente Não vai lembrar de alguns Mas o lançamento do Foguete Não tem como esquecer Foi muito legal Foi o primeiro Foi quando deu início A história do jogo E tipo, sei lá, né O Foguete lançando é muito da hora, né Todo mundo lembra disso Com carinho Comenta aí se você Jogar Fortnite na época, né Se você lembra mesmo Não jogando Porque de fato Marcou bastante Não só a história Do Fortnite em si, né Como também O mundo dos jogos Num geral E falando um pouco aí Da loja Foi lançado o novo pacote Da Iriça A versão dela Tenista ali Ficou bem legal Uma skin que muita gente Já tinha gostado O pacote está pelo preço De R$38 Vale bastante a pena Se você curtiu a skin Principalmente Porque vem envelopamento Mochila E claro Os R$1500 Que vale a pena Por conta disso Todo esse preço E se você quiser comprar Apoiando aqui o canal Utilizando a tag Vagabito E agradecer muito aí De coração, tá E ainda falando Sobre essa personagem Olhem só que interessante O cara postou Todas as skins de anime Que aparecem na camiseta dela Pra quem não prestou atenção Tem vários personagens Todos eles do Fortnite Lógico E mostra tipo Várias skins do jogo A Alexa O Rin A Lennox Rose A Zoe Clash A Yuki Megumi O Midas Anime A Penny Anime Reina A Rox Anime E a Shigusa Ele falou que está faltando A Nezumi Também Imani E Bella Berry São os três personagens Que estão faltando aí De anime Nessa camiseta Claro que não tem espaço Pra colocar todas as skins de anime Mas enfim Representando Várias personagens Já ali Caso você não sabia Até uma curiosidade Quantos aparecem Nessa camisa dela Uma parada que eu achei Muito legal também Que eu quero mostrar aqui É uma sugestão postada No Reddit De um novo design Pra Shotgun Que foi lançada Agora Que eu falei no começo do vídeo Pra vocês Que é basicamente a Pump Só que o cara Ele fez um design Um pouquinho diferente E ficou animal Na minha opinião Ele colocou uns detalhes Ali na parte de baixo Aparecem dentes Na verdade são dentes Ali desenhado na arma Em cima Tem vários dentes também Lá perto do gatilho Também tem alguns dentes em cima Porque pra quem não sabe Essa arma em inglês Se chama Sharp Tooth Que seria dente afiado Em português É presa afiada Então meio que em português Não faz sentido Com esse design Mas em inglês Faz total sentido E ficou muito legal Porque tipo assim Essa arma foi lançada Ela é diferente da Pump Por isso que eu falo Arma nova lançada Porque ela é diferente O design é o mesmo O som é o mesmo Mas a Epic Poderia colocar Tipo esses desenhinhos Esses dentes ali Pra dar uma diferenciada E inclusive isso meio que Se encaixa com o tema Aqui da temporada Que é o tema de selva Tá ligado? Um tema mais selvagem E mano Eu gostei muito dessa ideia Dei uma olhada nos comentários O pessoal gostou bastante também Afinal Ela tem o mesmo design da Pump Então acho que a Epic Poderia fazer um detalhezinho Ou outro Pra diferenciar Tá ligado? Mas enfim Apenas uma sugestão Comenta aí também O que você achou Dessa ideia aqui Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes Vai ser lançado Um novo pacote Do Transformers Final do ano Comenta aí O que você achou Do design Que a Epic escolheu Pro Bumblebee Pro Megatron Né Que a galera Pelo jeito Não gostou muito Acho que uns 70% Não gostou Uns 30% gostou Não 65, 35 Vai Tipo realmente Teve mais comentários negativos Pelo que eu vi Porque muita gente Tava botando expectativa Na skin do Bumblebee Vai chegar né Só que com design Que o pessoal Não tava imaginando Mas enfim né Acho que na minha opinião Ficou legal de qualquer jeito Né Pode comentar o que você acha Desse assunto também Mas então é isso Manos aquele Abraços E vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui